Vou guardar esta banana para mais tarde. O que está acontecendo aqui? Talvez vou tentar colocar a banana aqui. Nossa, incrível! Ele ficou de chocolate. Nossa, estou sonhando? Não, chocolate de verdade. Precisamos urgentemente encontrar outra coisa. Suzy, me dá o seu batom. Você estragou minha maquiagem, Zack? Desculpe, era necessário para casa. Uau, meu batom virou de chocolate. Legal! Depressa! Veja o que eu tenho aqui. Uau, parece incomum. Estamos sendo sugados, Zack! Minha cabeça está girando com esses movimentos. Valeu a pena. Acertamos o desafio. Eu amo tudo aqui, Suzy. Uau, olha! Tem algo na mesa. Tem um coelho de chocolate. Tão fofo! Sim, você é sortudo. Adoraria ainda admirá-lo, mas acho que é preciso comê-lo. Posso dar uma olhada mais de perto? Você quer comê-lo? Não, ele é meu. Hum, que cheiro gostoso. Espero que meu instinto não me decepcione. E definitivamente é chocolate. Como eu quero provar apenas um pedacinho. Pare de sonhar, Suzy. Medico isso é meu coelho. Ele caiu em minhas mãos. Veremos. Compartilhe comigo, por favor. Deixe-me em paz, Suzy. Por favor. Quase comi tudo. Bem, parece que realmente fiquei sem chocolate. Precisamos animá-lo. Não gosto mais desse desafio. Ah, coelho enorme. Ajuda! Sou eu, Suzy. Suas piadas estúpidas de novo, Zack. Não é engraçado? Veja. Ok, ok. Entendi. É hora de eu descobrir o que está embaixo da tampa. Um coelho de verdade? Uau, não esperava disso. Ah, que bonito. Ah, quero fazer carinho, Zack. Tire suas mãos. Este é meu coelho. Só queria tocá-lo. Tive uma ótima ideia. Uau, chapéu? Interessante. Com o chapéu, vou te mostrar um truque. Para isso, eu preciso de um coelho. Vou mandar direto para o cilindro. Vamos, sente-se, amigo. E o que vem a seguir? Oh! Coelho não? Saiu da cartola. Uau! Que mágico. Mas já chega? Devolve o coelho para mim. Você define tarefas difíceis para mim. Teremos que procurá-lo. Um guarda-chuva. Parece ser a coisa certa. Ah, o que mais? Bandeiras coloridas. Onde você conseguiu tanto lixo? Desculpe isso que todo mágico precisa. Vamos continuar procurando. Oh! Aqui. Finalmente. Vem cá, bebê. Fiquei com tanta saudade. Você vê? Você estava em vão, preocupado. Ai, que fofo. Adoro balançar nas cadeiras. Cuidado, Zack. Você vai cair. Vamos. Uau, olha. Que que é isso? Eu tenho uma bola de chocolate. E é o normal. Quanto chocolate. Uau, a bola é pesada o suficiente. Tem um cheiro delicioso. Bem, o que devo fazer com uma bola real? Acho que inventei alguma coisa. Podemos jogar basquete. Só preciso trocar a roupa. Concorda que eu jogo bem? Uau, Suzy. Estou gradualmente surpreso. Agora vou te mostrar como jogá-la no ringue. Lança! Ups, perdi. Minha cabeça! Ai, Zack, como você está? O que que eu fiz? Que pesadelo. O que que eu tô vendo? Bola de chocolate. E agora? É minha. O que que você fez? O que que você fez? Não! Suzy, chega! Não vou dar a você. O que que você fez? Olha, a bola quase bateu na cesta. Come on! Seremos capazes de jogá-lo? É isso aí! Suzy, fizemos isso. E agora vou levar pra mim. Meus cadarços estão desamarrados, caindo. Ajuda! Ops, o bolo está bem embaixo de mim. Parece que quebrei. Que pôs o ruim. Bem, o principal que estou bem. E agora comer o chocolate é muito mais gostoso. O que que você está fazendo, Suzy? Este é meu chocolate. Que senão... Vou chorar. Quanto chocolate está na minha camiseta. Preciso comer. O que está sobre nossas cobertas desta vez? E se vamos trocar? Zaca, já estou tonta. Pare! Ok. Eu tenho um cachorro quente de verdade. Um cachorro quente de chocolate parece muito mais legal. Isso não tem um tabasco picante. E eu tenho caldo de chocolate. Ideal. Tenho certeza que complementará perfeito. Meu doce cachorro quente. Não aguenta, Zaca. Comece. Aqui vamos! Estou pronto para ceder você. Ok. Melhor vou acabar com isso. Como eu não gosto nada picante. Vou deixar cair um pouco para não sentir tabasco. Zaca, isso não é sério. Deixa eu me ajudar. Precisa nos colocar mais. Doris, Suzy, chega! Não faça isso. Calma, Zaca. É um jogo. Aqui você precisa experimentar de tudo. Fique à vontade. O que você fez? Como posso comer? Parece que você terá que ajudar. Não. O que? Estranho. Não acontece nada comigo. Acho que não é picante. Estou muito feliz. Você pode comer como seguraça o cachorro quente. Não entendo. Estavam muito saborosos. Estou bem, Suzy. Eu estava... Ah, não. Pegando fogo. A tampa me ajudou. Não posso controlar. Ufa. Acabou. Por sua causa, queimei minhas mãos. Você me fez comer. Espero que o doce cachorro quente me traga de volta. Parece muito apetitoso. Quase esqueci do molho. Você definitivamente deve adicioná-lo. O principal é derramar. Tenho certeza que ficará ainda mais gostoso. Isso que eu entendo, cachorro quente. Tenho que tentar. Quem está aí? Olha, eu tento, Suzy. Enquanto isso, vou levar sua linguiça de chocolate. Eu consegui. Legal. Precisamos... Tirar as evidências. Não entenda. Não há ninguém aqui. Ok. Um pouco duro, mas falta alguma coisa. Cadê minha salsicha? Alguém roubou. Aconteceu alguma coisa, Suzy. Não ouvi nada. Tenho certeza que você está escondendo algo de mim. Vou te mostrar. Não, Suzy. Pare. Vou te contar tudo. Não precisa. Saco eu mesma adivinhei. Agora? Já desabafei? Então posso comer. Calda de chocolate. Legal. Saco, acho estranho. Você entende alguma coisa? Não acho que devemos dar uma olhada mais de perto. Acho que este extintor tem um cheiro estranho. Parece que é comestível. Vamos conferir? A mangueira quebrou. Eu tinha razão. Bom, vou tentar meu extintor também. Consigo morder. Se eu vou bater? Ai, como dói. Bom, fiquei sem lanche. Será que tem dentro alguma coisa gostosa? Vou apertar aqui. Ah, espuma. Não vejo nada. Saco, o que está acontecendo com você? Você está todo sujo. Chega. Pode acontecer de tudo. Parecia que limpei tudo. Ana, embaixo do nariz? Bom, vou virar extintora. E eu, ao contrário, vou mover para mais perto e comê-lo. Hum, tão gostoso. Agora no posto separada. Vou morrer de fome. Não seja dramático, Saco. Melhor ficar feliz por mim. Mas eu também quero experimentar. Em algum outro momento. Tudo bem. É hora de se livrar deste balão completamente. Não é tão fácil. Meus dentes estão escorregando. O que é isso? Preciso inventar algo. Acho que tenho uma ideia. Vou cortá-lo. Cuidado, se use. Está tudo sobre controle. Quase conseguiu. Chega. Ok, ok. Já terminei. Finalmente, podemos comer em paz. Nossa, quanto chocolate. Sim, pedaços enormes. Estou com sorte. Não tiraria conclusões precipitadas, Suse. Eu tenho uma arma. Saca, abaixa a mangueira. Não vou pensar nisso. Na guerra como na guerra. Pegue. Um, dois, três. Você está ouvindo, Mônica, um som? Desculpa. Eu estava aqui por acaso. Eu tenho que ir. O que foi isso? Chocolate. Eu consegui a final. Olá, Zack. Não senti minha falta. Devolve-me. Só gasto um pedacinho. Traidor. Bom, acho que já estou entendendo. Nós entramos num desafio. Estou gostando. Olha só. Uma helicópria de chocolate. E eu tenho de verdade. E o que eu devo fazer? Bom, acho que vou utilizar controle remoto. Vamos lá. Olha só, Lucy. Estou conseguindo. Que legal. Kate, cuidado. Não gosto. Não quero isso. Bom. Não vim me atrapalhar. Eu tenho um negócio muito importante. Vou comer meu helicóptero de chocolate. Bom. Agora você vai na minha boca. Nossa, tem tanto chocolate. Ups. O helicóptero quebrou. Que pena. Hum. Gostoso demais. Bom, eu também gostaria de um pouco. Já sei como pegar comida. Meu helicóptero vai ajudar. Vou colocar a corda embaixo. Vamos lá. Hum. Como é gostoso. Pena que você não pode experimentar. O que que é isso? Pra onde voa meu chocolate? Não tô entendendo nada. Ei. Volta. Acho que é tarde demais, Lucy. Agora o chocolate é meu. E você não vai conseguir pegar. Vamos colocar com calma. Oh, não. Perdi. Controle. Bem feito, Kate. Tchau, tchau. Descanse um pouco. Enquanto isso, vou comer meu chocolate. É uma delícia. Não tô me sentindo... Bem. Tô aguardando nova porção. Oh, que que é isso? Parece medidor de força. Exatamente. Pegue martelo. Oh, que pesada. Não tô conseguindo levantar. Preciso me esquentar. Gente, faça você. Tô com medo, mas ok. Esse martelo não é tão pesado. Acha que você consegue tudo tranquilo? Não. Ai, tô caindo. Olha só, nada igual. Lucy, você é tão distraída. Não vejo nada de engraçado. Que meu martelo realmente é muito pesado. Mas eu vou conseguir. Olha só. Que força. Seiscentos? Nossa. Sou forte demais. Olha meu bíceps. Uau. Realmente não imaginei. Bom, eu vou tentar. Esse martelo tem um cheiro diferente. Oh, entendi. Esse martelo é de chocolate. Oh, sim. Que sabor maravilhoso. Kate, o que você tá fazendo? Tá lambendo? Desculpe, mas me distraí um pouco. Não consigo morder. Já sei. Eu vou precisar quebrá-lo. E agora vou pegar. Uau. Que soco. Bati o recorde. E melhor prêmio? Meu chocolate. Isso não é justo. Você tem tudo. Desculpa, Lucy, mas vencedores sempre valham algo melhor. Minha cabeça. Tô vendo estrelas. Tchau, tchau. Acho que é um efeito de bumerangue. Me dá martelo de chocolate e eu vou apreciar. Legal. Abre primeiro, Lucy. Uau. Uma bola de chocolate. Legal. Faz tempo. Sim, você tem muita sorte. E você, Kate? Uau. Uma bola de verdade. Meu destino. Aceite. Enquanto isso, você pode repetir. E eu vou comer chocolate. Ai, que apetitoso. Quero mais e mais. Oh. Você poderia compartilhar comigo. Mas... Vamos tocar? Ok. Legal. Obrigada. Cadê o chocolate? Te enganei, Kate. Você nunca vai pegar minha bola doce. Aliás, chegou a hora de comer, mas... Não consigo morrer. Gente. Nem tento pra você, sua gananciosa. Mas eu tenho um plano. Eu simplesmente vou quebrá-lo. Assim. Ei, chega, Lucy. Você me assusta. Seu chocolate. Uau. Chegou um pedacinho legal. Tire as mãos. Que bom que eu vou comer. Ai, faz tempo. Esperei por tanto tempo. Bom, acho que vou ficar sem doce hoje. Tudo bem. Vou brincar. Ups. A bola foi embora. Espero pra não quebrar nada. Que dia tranquilo. Tomar um banho. É. Que isso? De onde veio a bola? Meu coquetel. Hum. Que isso? Meninos. Uma bola? Hum. Chocolate é a melhor coisa. Au. Como dói. Não tô vendo nada. E aqui a minha bola. E aqui a minha bola. Ops. Ela ficou legal. Mas agora o chocolate é meu e Lucy não vai me atrapalhar. Isso que eu chamo de sorte. O que que aconteceu? Nossa, que galo. Isso tudo é sua culpa, Kate. Dessa vez, eu vou abrir a primeira. Uau. Um óculos de 3D. E você? E mesmo os óculos. Só que se eu ser bem melhor. Vamos experimentá-lo. Eu vou colocar e vou te contar das minhas sensações. Nossa, que legal. Eu tô num país de doces. Super. Um país de doces. Existe isso. Kate, deixa eu ver. Para, Lucy. Minha realidade virtual. Nossa, como tem chocolate, caramelo, chantilly. Peguem, peguem. Kate, tire isso. Bom, eu acho que preciso tomar a decisão. Ops. Acho que algo deu errado. Preciso voltar na realidade. Desculpa, Lucy. Não quis jogar. Tudo bem. Vou me vingar um dia. Não fique com tanta raiva. Espero que óculos da realidade virtual vão me ajudar. Não. Tô quebrado se não vejo nada. Eu acho que seus óculos de chocolate. Deixa eu provar se enche o chocolate mesmo. Que verdade, Kate. Isso significa que meus óculos feitos de chocolate. Que gostoso. Eu também quero chocolate. Lucy, você experimenta meus óculos e os seus. Claro que não. Então tá bom. Eu tenho um plano melhor. Eu vou colocar em você. Uau, como é legal. Quero pegar tudo. Hum, docinho. Chocolate. Eu quero chocolate. Cadê? Eu sempre ganho. Lucy, você terá tempo. Enquanto isso, eu vou comer. Agora você sabe que chocolate pode ficar em qualquer lugar. Então, não vai perder nada. Pra isso, assine e dá uns likes. Escreve-os nos comentários. O que você mais gostou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto